A situação de uma ponte continua preocupando na zona sul de Ribeirão Preto e a forte chuva dos últimos dias agravou ainda mais a situação. Felipe Urbinati está conosco ao vivo agora e traz a reclamação de quem mora ali naquela região. Oi Felipe, boa tarde. Ótima tarde a você também, André, e a todos que nos acompanham. Eu sei que muita gente odeia aquela pessoa que diz, eu avisei, eu avisei, mas neste caso não tem outro jeito, André. O Jornal da Clube avisou, a ponte que dá acesso à saída e entrada do Royal Park aqui em Bonfim Paulista está só piorando. Já faz mais de um ano que essa ponte está interditada porque parte dela cedeu e agora com a volta das chuvas, as mesmas chuvas que derrubaram essa ponte em 2023, a situação está ficando cada vez pior. Ao meu lado está o advogado Sérgio, que mora, é morador aqui desta região. Sérgio, o senhor é advogado, mas não precisa ser engenheiro para saber que a situação só ia piorar, não é mesmo? Exatamente, boa tarde a todos. A gente vem acompanhando esse desleixo que a prefeitura está tendo com a região aqui de Bonfim Paulista. A região está em uma grande expansão e a prefeitura não tem feito nada. E uma delas é cuidar do pouco que a gente tem. Essa ponte que a gente está agora aqui em cima, ela já foi reformada há cinco anos atrás pelo mesmo problema, um pouco mais de cinco anos. E agora a outra parte que não havia sido reformada pelo próprio desleixo da prefeitura, se encontra nesse estado. Há um ano atrás era uma fissura, foi colocado um pouco de terra, depois foi pavimentado em cima, passou dez dias abril, e desde então a prefeitura foi interditar a ponte. Interditou. E a população que paga? A população providenciou um desvio, que hoje, depois de seis meses utilizando o desvio, que está logo aqui atrás de mim, eles legalizaram o desvio, asfaltaram o desvio e deixaram os carros passando por lá. É um risco para toda a população. A zona sul, principalmente essa área de Bonfim Paulista com os condomínios, está largada às traças, não tem calçada. As pessoas descem de manhã, quando vêm para o trabalho nos condomínios, e ficam tendo que passar por essa ponte que está caindo, na ponte do outro lado não há calçamento, são vários trabalhadores, mulheres inclusive, quer dizer, um matagal imenso, um risco imenso à saúde, à segurança. E a prefeitura faz o quê? Nada. E o prefeito faz o quê? Nada. Sabe por que ele não faz nada? Porque esse ano ele não vai conseguir se eleger para prefeito. E aí as pessoas vão falar que ele foi um bom prefeito. Olha lá a Avenida 9 de Julho, olha o que ele fez com a Avenida Independência, olha aquele túnel que ele fez que já foi interditado duas vezes. Esse é o gestor. Olha, dá para comparar uma Darcy Vera, viu, de calça, de tão ruim que é a administração desse cara. Eu não sei onde ele vai conseguir se eleger novamente, infelizmente. Sérgio, a questão aqui não é só fazer depois o reparo desta ponte. É preciso apresentar um estudo para saber se novos acidentes assim não vão ocorrer, não é mesmo? Corretamente. Aqui, pelo que se tem notícia, foi feita uma licitação para a apresentação de um projeto de demolição e a construção de uma nova ponte. E após esse projeto, um orçamento prévio para se fazer a licitação, para se construir a ponte. Só que cadê os estudos ambientais? Cadê o Ministério Público que tem que zelar pelo dinheiro da população? Está lá na função da lei orgânica do Ministério Público, o que ele tem que fazer, né? O Ministério Público não faz nada, a Prefeitura não faz nada e o ambiental está desse jeito aqui. Perfeitamente. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio, pela sua colaboração. Nós entramos em contato com a Prefeitura, ela não disse nada sobre fazer algum reparo emergencial, tomar alguma atitude para evitar que piore essa fissura que só aumenta a cada dia, André. Mas disse que a licitação está em andamento. É uma obra que vai custar mais de R$ 2,3 milhões. É com você. Enquanto isso, a população que mora nessa região fica sofrendo demais, né, Felipe? Obrigado pelas suas informações.